Deixar novinhar de quatrima, deixar novinhar de quatrima é chinelo Botano, 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 botaanelo, cutulam na boceira Pele, methe enelo, botano, meto enelo Botanelo, cutulam na boceira Pele, botano, 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 botano Perereca toma pica, toma pica Vai passando a xerequinha, passando a xerequinha Na piroca dos cria Vai passando a xerequinha, na piroca dos cria Vai passando a xerequinha, na piroca dos cria Vai passando a xerequinha, na piroca dos cria Passando a xerequinha Piraia, tira o olho do DJ LF porque ele é meu E o pitinho, o piloto E a pica